Bom, é difícil, né cara? É uma situação única, né? Uma situação única que aconteceu lá, o gol nos quase 49, né? Se eu erro aquele pênalti ali, de repente um sonho ali, um projeto que já tinha acabado ali. E responsabilidade grande, cara. A pressão psicológica, a pressão dentro de campo, a pressão pelo resultado não é fácil, mas graças a Deus a gente foi feliz ali naquele momento ali. A gente sabe que a gente deixou um pouco a desejar no segundo tempo, né? Erramos um pouco ali e erramos muito gols também. Mas acho que Deus está do nosso lado ali e nos coroou ali no final com aquele gol. Agora você teve tranquilidade para fazer o gol. Queira assim que ela não, o jogo foi no sufoco. E sufoco é uma palavra que vocês não querem nem ouvir falar no sábado, né? Que é ganhar e ganhar bem para colar ainda mais nos líderes. No caso, o craque e o gama, né? Principalmente no gama. Eu acho que não tem jogo fácil, cara. Eu, assim, eu estrei muito, né? Jogar essa divisão porque muitos acham que é fácil. Mas não é não, cara. É muito difícil, cara. É muito contato, é muita porrada, é o juiz fraco, é campo ruim, né? Então é muito difícil. Nossa equipe é uma equipe muito técnica, né? Para essa divisão. Então no começo a gente teve um pouco de dificuldade até a gente entrar no ritmo mesmo da competição. É uma competição muito complicada. Creio que a gente passando de fase vai ficar um pouco melhor para a gente porque começa a pegar uns times mais qualificados, começa a pegar uns campos melhores. E a gente começa até, de repente, a render até um pouco mais. Mas esse jogo aqui, para quem acha que vai ser fácil, para quem não vir aqui para o estádio e achar que a gente vai golear, que vai ser um jogo fácil, não vai. Apesar do que não ter mais, teoricamente, não ter mais chance, mas a gente sabe o que envolve nessa altura do campeonato, o que motiva o time deles. A gente sabe da dificuldade que eles estão para receber. A gente sabe que tem interesse aí das equipes que estão brigando com a gente, deles chegarem a ponto da gente. Então eles vão vir bastante motivados nesse sentido e vão dar trabalho. Vão dar trabalho, mas eu acho que depois do que a gente passou no final de semana passada, eu mesmo não quero passar, não quero ter mais essa dor de cabeça e quero tentar fazer o resultado o mais cedo possível para a gente ter uma tranquilidade. Você falou em dor de cabeça, eu volto a falar na palavra sufoco. Como é que vocês esperam não ter esse sufoco nesse jogo? Embora um jogo difícil, um jogo de contato, como você falou, como é que o Botafogo, você no elenco, vocês estão se organizando para não passar esse sufoco ou ter essa possível dor de cabeça que ninguém quer que isso aconteça? Então, eu quando saí do... Eu cobri muito no primeiro tempo e quando eu saí no primeiro tempo do intervalo, eu também coloquei uma situação que a gente precisava matar o jogo. A gente teve chance e precisava matar, porque de repente o juiz ia complicar a gente, a gente ia se complicar. Então, a gente tem que aproveitar nossa oportunidade, cara. Acho que uma, duas chances que a gente tiver, a gente tem que... De cada duas chances, a gente tem que colocar uma para o gol. A gente tem que procurar fazer igual a gente fez contra o Vila aqui, que a gente não deu chance para eles reagirem. A gente matou logo o jogo. E depois, no segundo tempo, a gente já estava um pouco mais tranquilo para poder trabalhar a bola e criar outras situações. Então, a gente colocou que a gente precisava fazer um gol rápido. Fizemos. E tivemos chance de fazer mais. Então, tem um pouco mais de tranquilidade ali na frente na hora da conclusão. Porque de repente a gente faz um, dois aqui, a gente mata o jogo e não passa aquele sufoco. Então, é aquela tensão, aquela tranquilidade de matar o jogo quando tiver as oportunidades de matar para não ter esse sufoco. Doutor Luiz, boa tarde. Eu me lembro do jogo lá no Rio de Janeiro, em que você lutou muito contra os dois zagueiros. Os dois zagueiros marcaram quase que você individualmente, sobrava até espaço para o Francis e até para o Vitinho, que naquela ocasião não conseguiram concluir gol, vocês saíram com 0 a 0. Você acha que a postura do Duque de Caxias aqui vai ser diferente? Até porque o campo é maior, a qualidade do gramado é melhor, e até pela circunstância deles na tabela, até porque não brigam por quase nada? Então, eles marcaram muito forte, porque o campo lá é muito ruim. O campo lá não tem condições de ter rodeio, você tem uma ideia, é pior que várzea. Não tem condições de receber jogo de... Eu mesmo, final de ano, minhas peladas, eu não jogo no campo daquele. Então, não tem condição de ter jogo. Então, o nosso ponto forte é a bola no chão, é o toque de bola, então não tinha como tocar. Então, ficava fácil para eles marcar. Como vinha só bola de chutão, para o zagueiro é mais fácil ganhar do atacante. Eu vou ganhar uma, duas, mas eu não vou aguentar o tempo todo ficar dividindo com o zagueiro, ainda mais com dois zagueiros. Eles vão fazer um rodízio ali e vão ganhar. Aqui vai ser diferente, aqui a gente vai ter espaço para jogar, porque o campo é bom e é maior. Aí eu quero ver eles marcar a gente. Aí eu quero ver eles marcar do jeito que estavam marcando lá, bater do jeito que eles estavam batendo, porque lá estava tudo a favor dele, o campo, o juiz, a bandeira, tudo. Então, eu creio que vai ser um jogo bastante, bem diferente do que foi, em termos de chutão. A gente vai impor nosso ritmo, a gente vai impor nossa qualidade e eles vão vir naquela retranca deles, que é normal, mas a gente vai ter que forrar essa retranca aí e fazer os gols. A gente ainda aguarda, tanto vocês quanto nós da imprensa, a liberação do Elton, que está no departamento médico do clube. E depois que o Elton saiu no jogo lá contra o Vila, o Canelli entrou, no começo entrou bem, depois do segundo tempo, não só com ele, mas toda a equipe caiu, como você disse no início. Se o Elton não jogar o Guaru, treinando de reserva ontem, você acha que o Botafogo pode ter um pouco de dificuldade nessa criação, até porque os dois são servos da equipe? Bom, o Guaru está voltando, já está bem, está condicionado já, já fez um trabalho forte, está sem dor nenhuma, depois participou um pouco no time de cima, participou bem. A gente tem essa opção, tem a opção do Guaru, tem a opção do Vitinho jogar no meio, com o Canela e com o Francis, tem a opção do Vitinho voltar para frente e o Guaru no meio. Isso aí, o Veiga tem uma boa opção aí, o Elton, não sei se tem condição, mas é um jogador que faz muita falta. Eu não sei se tem condição, mas a gente tem um jogador de qualidade ali para substituir. eu acho que se o Guaru tiver, se o Guaru voltar, ele vai voltar um pouco mais motivado pela sequência que a gente tem de vitória, a gente já fica mais fácil para você trabalhar. Então, é quanto a essa escalação aí, isso é com o Veiga, eu sei que se o Guaru não jogar vai fazer muita falta, mas quem entrar no lugar dele vai ter uma responsabilidade muito grande, antes de substituir ele vai ter que corresponder, e eu tenho certeza que vai corresponder. Só para fechar, você falou que o futebol envolve muitas coisas, só que o jogo do Botafogo com o Duque vai ser no mesmo horário do jogo do craque do Gama, que praticamente vai definir o que o Botafogo vai precisar nas duas últimas rodadas, que é o que o Veiga fala, que a decisão dos classificados serão nas duas rodadas finais. Pelo menos isso foi bom, não vai ter essa distância de jogos, ou vocês, quando acabar o jogo aqui, já vão saber o que tem acontecido lá em Brasília. A gente sabe como que o futebol funciona nessa fase, como que é interesse, entendeu? Então, o que eu falo é que a gente tem que se atentar, eles não vão vir para cá de brincadeira, eu já passei por isso em outros times, de repente a gente pega um time que está lá embaixo, passei isso no Guarani, agora na 2, de pegar um time que está lá embaixo, e euforia da torcida, euforia da imprensa, e já ganhou, já ganhou, já ganhou, perdemos um acesso ali naquele jogo. Então, a gente sabe que a torcida está empolgada, está legal, está bacana, mas a gente não pode se influenciar nisso não, deixar a festa para eles, fazer o nosso trabalho, e não dá oportunidade do que complicar o nosso jogo. É entrar focado nos 90 minutos, como eu já disse, as oportunidades que tiver, matar, porque aí dá uma tranquilidade até para o Vega pensar em tirar um outro jogador que tem tão pendurado aí. Então, acho que é muito interessante a gente tentar matar esse jogo o mais rápido possível.